Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Chef Neto. Hoje a gente vai preparar uma receita bem bacana e tradicional. Que é um peru com farofa califórnia. Farofa doce, agridoce, bem gostosa. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai usar pra fazer essa farofa, tá? A gente tem aqui a uva fácil com frutas cristalizadas, tem figo, pêssego, né? Uma castanha triturada, pode ser amigurinho triturado caso você não ponte, tá? Aqui eu vou utilizar a farinha de milho. Ah, posso usar farinha de mandioca? Pode. Porém essa aqui vai ficar mais gostosa, né? E a nossa manteiga, ela tá fazendo isso aqui. E o nosso peruzinho aqui, tá ok? Tá, agora nós vamos pegar todos os ingredientes, vamos levar pro fogo, tá? Fogo aí médio, não precisa ser fogo alto, pode ser um fogo baixo, pra não queimar todos os ingredientes, tá ok? Pessoal, aí nosso peru, esse peru que a gente compra, ele já vem temperado. Mas aqui a gente gosta de deixar um tempero mais gostoso. Então eu faço um tempero marinado, como já passei ainda na descrição de outros vídeos. A gente deixa aí uns dois, três dias na geladeira nesse molho e depois leva no forno. O forno convencional de casa aí, acredito que vai ser aí em torno de uma hora, uma hora e vinte. Forno aí pré-aquecido a 180 graus. Bom, agora nós estamos aqui já com o nosso peru assado, né? Um passo aí que a gente vai colocar também um segredinho. É um molho de damasso que a gente fez também pra acompanhar em cima desse frango. Dá tudo um toque especial também. Nossa farofa já tá aqui pronta. E a gente vai fazer a montagem desse prato. Primeiramente aqui, vou colocar minha farofa nas laterais. Finalizar nosso prato. Fazer aqui esse molhinho de damasco, né? Com vinho branco. E vai jogar por cima dele aqui, ó. Olá, pessoal. E agora nós estamos com já nosso prato finalizado, montado, né? A gente pode olhar aqui e ver a maravilha que ficou esse prato. Que eu vou cortar aqui pra vocês darem uma olhada aqui. Uma olhada que ficou maciça, tá? Ficou secado. Agora eu vou experimentar aqui. Vou tirar minha máscara. Passou nosso franguinho. Hum, pessoal. Olha, eu vou ser suspeito a falar. Porque ficou maravilhoso. Faça em casa. Acompanha essa receita. Tenho certeza que a família toda vai gostar agora desse Natal. Ok? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.